Quando, no princípio do século, a Lei de Organização de Investigação Criminal consolidou aquilo que só ocorria ocasionalmente, de valorizar a capacidade da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública como órgãos de Polícia Criminal, foi um passo, na altura, que muitos recearam de dificuldade destas duas forças de segurança poderem vir a assumir essas novas atribuições. A verdade é que, passado 20 anos, ninguém tem dúvidas da competência e da qualidade da investigação criminal desenvolvida por estas duas forças de segurança. E é por isso que, naturalmente, fazia todo o sentido e era absolutamente essencial evoluir naquilo que era o grau de colaboração entre estas forças de segurança, a Polícia Judiciária e outros órgãos de Polícia Criminal. Isso, aliás, tinha já sido sinalizado várias vezes nas avaliações Schengen, como uma grande falha do nosso sistema, que é não termos um ponto único para a cooperação policial internacional. Essa foi, efetivamente, uma das missões fundamentais que me levou a ir buscar um embaixador de Portugal em Moscovo, que é de ter ido buscar uma pessoa em Moscovo, pode criar, Sr. Embaixador, que estava em Moscovo, mas a representar a República Portuguesa e os interesses da República Portuguesa. Revelou-se da maior importância para podermos hoje ter, felizmente, um ponto único de contacto, o que melhora muito a capacidade de desenvolvermos toda a ação de cooperação policial internacional. E não é só quando Sua Santidade nos visita que a cooperação policial internacional é importante. Nós vivemos hoje no espaço Schengen, num espaço sem fronteiras internas daqui até à Polónia, e isso significa, obviamente, que muita coisa circula neste espaço. E se não há uma cooperação muito intensa, não haverá capacidade de responder àquilo que são os requisitos de segurança que temos que assegurar.